E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira, mais um vídeo do canal Aras Novo Paraíso E hoje pessoal, vamos estar mostrando aqui pra vocês Jubiabá e atualizando sobre ele Beleza? Já capricha no like, se inscreve no canal e divulga com seus amigos Tamo junto Então galera, voltamos aqui, certo? Tive que mudar aquele lugar Porque a atriz ali saiu da bar e ele acabou ficando um pouco agitado Querendo partir pra cima dela, pra cheirar, né garanhão? Então aí eu resolvi estar mudando aqui ele de lugar Que é pra mostrar pra vocês certinho, pra ele ficar mais à vontade E pra ficar se comendo quietinho, né? E a gente conseguir gravar ele certinho aqui pra vocês Pronto, assim tá bom Aqui galera, tá um pouco derriado, é o solo, entendeu? Mas enfim, vamos que vamos Tá aí ele muito bonito, graças a Deus Certo, tá com pelo bem top galera Ele tá bem organizado, o cavalo Entendeu? É um garanhão aí top Tamo aqui usando cabrestinho novo que eu comprei aqui pra utilizar Na gravação dos vídeos, né galera? Quando for gravar vídeo há 5 anos, imagina, vai estar utilizando esse cabrestinho Certo? Eu vou estar mostrando aqui mais perto Ele tá um pouco aqui querendo comer um capimzinho galera Mas dá pra vocês verem aí, né? Cabrecho de corrente Tem aqui essa mangueirinha Levanta aí Levanta Levanta Aí Deixa eu encurtar aqui a guia galera Vou ter aqui pra mostrar pra vocês, né? Um cabrechinho de corrente Aqui na frente Tem a parte azul Certo? Aqui uma guiazinha que eu fiz A linha branca Porque foi a única linha que eu consegui encontrar Aqui pra fazer Entendeu? Mas aí quando eu for pra casa Eu vou estar modificando aqui Nos vídeos Da próxima vez que eu vim Já vai ser Com essa linha aqui Azul Ou até a guia azul também Beleza? Combinando aqui com A parte do focinho aqui do cabrecho Beleza? Tá virando aqui ele A mais Pra mostrar o outro lado a vocês Ele tá aqui um pouco agitado galera Porque Ontem e hoje não foi solto Aqui, certo? Então aí ele tá meio assim Querendo Dar uma babujada, né? Mas tá aí Tá muito lindo Graças a Deus Até comentem aí O que estão achando sobre ele Quero saber A opinião de vocês Certo? Ele como um garanhão aí já De 21 anos Como ele está Certo? Se vocês querem Que eu comece a fazer Mais vídeos com ele Falar sobre Algumas coisas Enfim Cuidados com Cavalos idosos Cuidados com garanhões Mais velhos Trato Entendeu? Sobre alimentação Sobre trato Serviço também Entendeu? A partir de que idade O animal fica mais velho também Assim, idoso já, né? Sendeiro Como a gente chama Certo? Até comenta aí Sobre isso aí Quero saber a opinião de vocês O que é que vocês acham Sobre isso Beleza? Mas é Basicamente isso aí O vídeo Espero que tenham gostado Quem não for inscrito Se inscreve aí No canal Para estar fortalecendo Deixa o super like Maroto aí Para ajudar Beleza, galera? Então É isso aí Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto Forte abraço E que Deus abençoe Em nome de Jesus Tamo junto Tchau